Voltamos com tudo de bom. Deixa eu continuar que eu tava falando com o pessoal da live. Gente, nossa live tá bombando. Vocês também podem acessar, tá? Nossa live na TV Ponta Verde, lá no Facebook. Deixa eu mandar beijo aqui pra Juliana Costa, São Miguel dos Campos, né? Assistindo a gente. Amanda Silva. Bom dia, Marevaldo, Amanda, Glauciene, lá de Coruripe. Tem muita gente. O Eldon, o Endel Lima. Ela, Elogia da Lua do Sertão, só tem fãs, viu? O Leandro que tá no trabalho, mas tá acompanhando tudo de bom com a gente, certo? E um monte de gente. Meu beijo, meu bom dia. Todo especial pra todo mundo que acompanha a gente todo dia aqui na telinha da TV Ponta Verde. Olha só, gente, vamos falar agora de um assunto, viu? Quando é que os pais podem começar a introduzir alimentos sólidos na alimentação das crianças, hein? Muitos se preocupam com essa questão, né? Porque muitas crianças ficam resistentes à alimentação, só querem ainda o peito da mãe. Pois saiba que a partir dos seis meses já é possível começar essa introdução, certo? Hoje eu recebo a nutricionista Renata Greco, que vai falar sobre esse assunto. Já tá aqui com a gente. Vamos levantar? Porque a gente vai fazer, inclusive, demonstrações, né, Renata? Querida, é muito importante essa fase, né? É uma mudança, né, de bebê. É um bebê ainda, mas que já vai começar o quê? A começar a comer comidinhas sólidas. Isso. Alimentos que não são mais aqueles pastosos. O que é importante falar sobre esse tema? É, na verdade, não é que não vai comer os pastosos, né? Vai continuar comendo. Até os seis meses é o aleitamento materno exclusivo. E o ideal é a partir dos seis meses, quando o sistema digestivo do bebê já tá pronto pra receber novos alimentos. E aí a gente começa a introdução alimentar. Existe o método tradicional, que são as papinhas, que é a frutinha ou os legumes amassadinhos no garfo. Não se bate mais hoje em liquidificador, nem processador. Tem que ser amassadinho pra ficar até uns pedacinhos, né? E pra manter os nutrientes, as vitaminas, a fibra do alimento, né? E existe um método mais recente, que é o BLW, que é um método onde você oferece o alimento inteiro, né? Em formas maiores, mais consistente. Seria qual aqui? Eu posso até demonstrar aqui alguns... É que eu consigo trazer? Eu posso colocar aqui. Eu trouxe a cadeirinha já pra mostrar como seria. Bom, a cadeirinha, né, gente, com o bebê, nosso bebê imaginário tá aqui. E ele vai começar a ter o contato com os alimentos sólidos em partes maiores. Isso. A gente tem alguns cortes de segurança e pra facilitar pro bebê, né? Um bebê de seis meses, ele precisa de um alimento num corte um pouquinho maior pra que ele consiga segurar. E sobre um... Olha só o detalhe. E sobre uma parte do alimento pra fora da mão dele, né? Pra que ele consiga abocanhar. Então a gente chama de palitos ou hastes. Aí eu trouxe alguns exemplos de legumes aqui, como a cenoura, uma batata cozida, que é uma batata inglesa cozida, ou abobrinha. Ele vai, né, mordendo da maneira que ele quiser e já vai facilitando. Isso. No início, a intenção não é nem que ele coma, né? O leite materno, ele ainda é o principal alimento até um ano de vida. O ideal é que ele explore esse alimento, sinta texturas diferentes, temperaturas, sabores, conheça cores e justamente explore e brinque com esse alimento. Antes dos seis meses, nem pensar em dar algum alimento sólido. Não é o ideal. A gente sabe que hoje, infelizmente, muitas mães voltam a trabalhar antes do tempo, né? Antes dos seis meses, com quatro ou cinco meses, muitas mães têm que voltar a trabalhar. Então, algumas crianças iniciam um pouquinho antes. Aí, nesse caso, é recomendado a papinha, porque a maioria dessas crianças ainda não estão preparadas para receber os alimentos em grandes pedaços. Porque, gente, o estômago, né, da criança, do bebê, não está pronto para receber certos alimentos, não é isso, Renata? Isso. Nem só o estômago, como um bebê que vai fazer esse método BLW, ele tem que sentar sozinho, sem o mínimo de apoio ou sem apoio nenhum. Ele já tem que ter uma coordenação de pegar, levar até a boca, né, o movimento mão e boca, que normalmente isso vai começar a acontecer perto dos seis meses, né? Não existe uma regra, mas normalmente é próximo aos seis meses. Algumas crianças um pouquinho antes, outras um pouquinho depois. Se necessário começar antes dos seis meses, eu recomendo sempre começar pela papinha. Outra dúvida, né, que muita gente tem. Talher. Quando começar a dar o talherzinho para o bebê, com seis meses ele ainda não tem essa coordenação motora, nenhuma. Não, no início, tanto o pratinho quanto os talheres, eles são apenas brinquedos, mais um instrumento de descoberta. Mas o bebê que ele come, que é o ideal comer junto com a família, com os adultos ou com os irmãos, ele já está observando esse movimento de talher feito pelos pais. E é interessante que ele observe para ele aprender. Sim, o bebê, ele faz tudo por imitação. Então, a criança que está observando, ela quer imitar os pais. Então, quando ele começar a se interessar pelos talheres dos pais, dos irmãos, pode colocar o talher perto dele, que ele já vai começar a explorar, segurar, sentir peso. E lá, próximo, entre dez, um ano, mais ou menos, dez meses, um ano, essa criança já começa a esboçar os primeiros movimentos. E aí, de um ano, um ano em diante, a criança já começa a ter a coordenação de levar o alimento com o uso do talher até a boca. Renata, minha linda, você também trouxe outros alimentos. A uva é uma questão que muita gente, às vezes, tem medo de lidar para a criança. Isso. Você no formato, é redondinha, né, gente? E aí? A uva. Como lidar com a uva? É, na questão do BLW tem a segurança do corte. Como lidar com a uva? Comendo. Não é recomendado oferecer a uva inteira, não sei se dá para ver aqui, não é recomendado oferecer a uva inteira. E também não é recomendado oferecer ela cortada na transversal, assim, porque o formato dela é propício ao engasgo, né? Ela facilita o engasgo. Pois é, gente, muitas mães têm medo. E aí, o que fazer? O ideal é cortar ela na longitudinal... Você me ajuda aqui? Ajuda. O ideal seria cortar... Mostra aqui na câmera 1. Ela na longitudinal, que ela vai ficar com esse formato. Só tá ao comprido, gente. Ao comprido. Compridinho. Compridinho. Tá em 2, assim ele já vai conseguir comer sem o risco de engasgo. E essa uva não tem caroço. Também é interessante. Essa uva que eu trouxe, ela é sem caroço. Mas no início... Pode ser com caroço pro bebê, não. É bom tirar, né? Tirar o caroço. Mas no início, como a criança ainda não tem esse movimento de pinça, que é esse movimento de pegar esses alimentos pequenos, pode ser aquela uva maior, uva rubi, que são uvas maiores, e tirar o carocinho delas. Aqui não oferece risco algum? Não, não oferece. Inclusive é recomendado cortar assim até pra crianças maiores, até 4, 5 anos. Pra evitar o engasgo. É bom sempre oferecer ela uma cortadinha. Você trouxe outras frutinhas também? Trouxe. Trouxe um exemplo de melancia, por exemplo, que são frutas que a gente pode oferecer com a casca, né? No BLW, pra facilitar a pega do bebê nesses alimentos. Com a evolução dele pode ser retirada a casca, mas você vê que é um corte um pouco maior, pra que a criança consiga segurar mesmo esse alimento e levar até a boca. Maravilhoso, maravilhoso. É experimentar, explorar esse alimento. No começo a criança aperta, a melancia corre pelo braço, mas ele tá explorando justamente isso, aquele alimento que é mais mole, aquele que é fácil de apertar, aquele que é fácil de morder. Ou um alimento mais durinho, eu trouxe aqui exemplos de pera e maçã, que são frutas mais durinhas. Muita gente pergunta, como eu vou oferecer no BLW? São frutas que podem ser cozidas no vapor e aí oferecidas assim... A fruta da maçã e a pera? Isso, assim como a batata, a cenoura que eu mostrei, elas podem ser cozidas no vapor e oferecidas do mesmo jeito. Aqui é uma laranjinha pera, que também eu já trouxe descascada, mas que só cortar o meio e deixar a criança chupar mesmo a laranja, sentir o sumo, o bagaço, explorar esse alimento. E a banana? A banana, ela tem algumas opções de cortes também no BLW. Eu vou pedir sua ajuda aqui de novo. Então ela pode ser oferecida com a casca higienizada, né? Sério? A fruta lavada. É, calma, eu vou te mostrar só pra facilitar como a criança vai segurar. Então você tira um pedacinho da casca pra que ela consiga segurar essa banana e ela vai comer a banana assim. Olha que legal! Pode tirar a casca inteira também, pode oferecer... Fica ao critério da mãe. É, só descascar aqui e pode tirar dos dois lados a pontinha, porque aí a criança pode explorar essa banana como um brinquedo mesmo, né? Olha, gente, a técnica é essa. A técnica... Aqui eu acho bem legal, porque a criança explora o movimento dos dois lados, né? Até o movimento de rotação da mão. E é criatividade. É isso, gente, é isso. Hoje tem muita foto, tem bastante informação na internet também. Tem meu Instagram, quem quiser seguir... Vamos seguir então o Instagram da outra? Bebê que come. Eu coloco bastante exemplo, falo bastante BLW, de amamentação, dou dicas, receitas. Rapidinho, Renata, passa o evento que você falou, bem rapidinho, porque a gente já tá com tempo esgotando. Dia 29 de maio, agora no Harmony Trade, no auditório, a gente vai fazer um evento que se chama Mãe do Século XXI e o Lado Não Romântico da Maternidade. Hoje eu vou falar sobre desrumantização do aleitamento, né? Da amamentação. Tem umas importantes. Mas teremos psicólogos, psiquiatras falando, sorteios de brindes. E aí, quem quiser fazer a inscrição, pode entrar no meu Instagram, Bebê que Come, ou no Instagram do Espaço Sol. Lá tem o link de inscrição, que é online. R$10,00 e um produto de higiene pra doação. E eu espero vocês lá. Muito bem. Obrigada pela presença, viu? Obrigada a você. E volta sempre também pra tratar de outros assuntos. Só convidar que eu tô aqui. Gente, o Tudo de Bom vai ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra de novo, 11h20, na TV Ponta Verde. Daqui a pouquinho, em seguida, tem Lauro Lima e o Plantão Alagoas. Vamos encerrar com esse talento aqui de Maceió, que é o Leandro Rangel. Leandro, levanta a gente. Obrigada pela presença. Obrigada, Eduardo. Boa sorte, hein? Lá na apresentação. Leandro, canta pra gente e pro Lauro, que já vai te ver ali na telona, hein? Quero que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar, tem hora Eu disse que é Que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Oh, maravilha Que isso é que é som Canta mais um bocadinho aí pra nós, pá Isso é que é som Coisa boa Vozeirão, hein, cara? Vozeirão, mandou bem Bacana mesmo Já sou teu fã Tá valendo aí Ei, Monique, outra coisa Deixa eu mandar um recado pra você Avisa o Tite Que escale pra Copa do Mundo A galera da Lua do Sertão Pois é, meu filho De título Essa galera entende, viu? O Alta Sertão você viu, né? Tudo de bom tava recheado A quadrilha mais premiada, viu? Do estado das Alagoas E a única do estado Que tem título nacional Ó, Tite, meu filho Tá esperando o que, homem? Pra escalar esse povo Beijo, Monique O cheiro Valeu, galera Um abraço pra vocês todos aí, viu?